Fala galera, beleza? Alexandre Ibu na área aqui com Guilherme Game, aí Guilherme, beleza? Guilherme Game é na área também. Na área, aí já até pegando o bordão. E aí Guilherme, o que você tá achando da feira esse ano? Sei que veio ano passado também. Fala aí um pouquinho o feedback da galera, como é que tá o evento pra você em si? Acho que a principal coisa que a gente nota é que tá bem maior, né? Ano após ano vem quase que duplicando de tamanho a BGS. A promessa pro ano que vem também é duplicar de tamanho, duplicar a quantidade de dias, a quantidade de pessoas presentes. Então eu acho que tá bem legal isso. A quantidade de stand está bem maior também, a gente vê que cada stand tá com mais cuidado, os stand estão ficando cada vez mais bonitos. Tem cada vez mais novidade pra galera testar, esse ano tem dois consoles novos aí, o Xbox One e o PlayStation 4 que não foram lançados ainda. Então tem cada vez mais coisas pra galera testar, isso eu acho que é o mais bacana. Além disso, claro, tem a questão da interação social da pessoa vir aqui, não só pra testar os jogos, mas pra conhecer gente nova. Vem com os amigos, um grupo encontra o outro, fazem amizades ali, de repente paqueram, sei lá. Enfim, tudo isso é bem bacana aqui numa feira como essa. Isso aí, o principal objetivo do evento é fazer essa troca de amizagem pra galera, ao invés de sair um pouquinho da internet, se encontrar, fazer amizade. Queria saber de você, o que você jogou do Xbox One e PS4, o que você achou melhor, o que mais te agradou de jogo? Na verdade, testar aqui eu não joguei nada, aqui eu não tive tempo de jogar nada. Eu já tinha jogado antes, lá na E3, e do Xbox One o que eu mais gostei foi o Dead Rising 3 e o Rise, e do PlayStation 4 o que eu mais gostei foi o Killzone Shadow Fall. É isso aí galera, eu vou deixar aqui em paz o Guilherme Gamer, ele tá cansado hoje, muito tramo, muita gente falando com ele, o cara tá famosão. Então, é isso aí Guilherme, obrigado aí pela atenção, humildade que você tem aqui com a galera, é isso aí, sucesso sempre, valeu. É nóis, valeu, obrigado aí, obrigado pelo convite pra entrevista e boa sorte aqui com o canal. Falou, tchau. Tchau.